Quinta-feira, live com o convidado, seu negócio na internet, então se você quer pegar estratégias que empresários estão aplicando, aperta em continuar pra você assistir a live completa. Estão bem-vindos! Estão bem-vindos! Estão bem-vindos, Júlio! Daqui a pouco a gente começa a nossa live com convidada, seu negócio na internet. Oi, Sérgio! Atenção! 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 Tudo bom? Tudo bom, tudo certinho Consegue me ouvir bem Ou tá dando eco alguma coisa? Não, não tá, consigo te ouvir bem Você consegue me ouvir bem? Tá, tá perfeito Eu não vou colocar fone hoje Mas tá ótimo o som aqui Então a gente pode continuar assim Ruth, muito obrigada por ter aceitado o convite Pra participar Toda quinta-feira às 15h15 nós fazemos Live com convidados aqui Com empresários Pra trazer o seu negócio na internet Então a gente vai conversar, uma conversa Pra você mostrar o que vocês estão fazendo Mas antes da gente começar essa live Eu queria que você se apresentasse um pouco Pra quem ainda não te conhece Então tá bom Eu sou a Ruth, eu sou idealizadora do X-Coworking Que começou lá em 2006 Na verdade como o JBC Na verdade como o Joinville Business Center Quem conheceu escritórios virtuais, salas Começou bem pequenininho Com 160 metros quadrados A gente foi ampliando ao longo dos anos E depois com a tendência mundial dos Coworkings A gente acabou transformando em Coworking Que é um conceito mais amplo Além do aluguel Da parte de escritório virtual Tem a questão de comunidade De as pessoas se conectarem Ter networking, relacionamento E viver mesmo em comunidade E além disso tem a 30 Lux Aluguel de roupas para o dia a dia Que é um bebê ainda Nasceu agora em dezembro E a gente tá ainda dando os primeiros passos Fica aqui dentro também Eu tenho uma sócia, a Joana Petri E a gente trabalha com mensalidades Para as pessoas poderem Em vez de comprar roupas Alugar E eu também tenho 37 anos Sou casada há quase 20, 17 eu acho E tenho duas filhas pequenas E um poodle muito fofo São lindas as suas filhas Obrigada Ruti Você tem algumas empresas Como que você tem utilizado a internet Para trabalhar, para divulgação Como que você tem utilizado? Eu acho que não tem como não utilizar Tudo é feito pela internet A primeira coisa Já na época que foi aberto o X Que na época era a GenVD Business Center A primeira coisa foi fazer um site Acho que a primeira coisa foi um folder Eu mesmo fiz roxo, bem estranho Mas logo em seguida já foi o site E hoje a 30 Lux Que é a loja de locação Já não foi nem o site Primeira coisa Eu fui direto ao Instagram Então é a primeira coisa A gente usa No X Hoje é Google A primeira coisa é o que mais Como a gente tem muito tempo Tem uns 14 anos Ficou muito tempo sozinho Então a gente tem uma Organicamente já tem uma Bastante visibilidade no Google E fora isso No Instagram A gente está sempre fazendo stories E tudo o que acontece aqui Quanto mais movimento Quanto mais pessoas rodando Quanto mais coisas acontecendo Melhor E Que mais? Eventos Tudo o que a gente pode cobrir Aquela Já foi utilizada Anos atrás Aquela coisa de e-mail marketing Hoje já é uma coisa Que não dá mais A taxa de abertura É baixíssima A gente ainda alimenta O Facebook Mas naquele esquema Alimenta o Instagram E vai automático Para o Facebook A 30 Lux Também tem o site Só para manter o institucional Mas é mais É Instagram também As pessoas seguem E eu trabalho com influencers Que aí eles postam Nas redes deles E acaba Propagando Bem mais Que eu me lembro Agora É isso Muito bom Então A Ruth já passou Várias estratégias Que eles vêm aplicando Nas empresas São várias empresas E vocês também Podem adaptar Para o negócio De vocês Isso não é porque O segmento é diferente Mas também É possível utilizar As mesmas estratégias Em diferentes negócios Deixa eu dar um oi aqui Para o Renato Para o Borges Guilherme Chegar agora E Ruth Eu vi que você Faz várias estratégias Como que Qual que é Que mais Você utiliza Assim Para todas as empresas Como que você diz Essa daqui Ela dá certo Para qualquer negócio E que pode aplicar Porque vai ter Um retorno legal Qual que é a estratégia Que você mais gosta De utilizar Deixa eu pensar Bom O negócio Que eu estou à frente Hoje Seria o X E a 30 Lux O meu esposo Tem a Ele está desenvolvendo Um aplicativo Mas é mais Ele que está tocando São duas coisas Bem diferentes O X Eu acho que É muito Pessoas Assim Acaba Essa comunidade Que está Que está criada Hoje Faz com que As pessoas Queiram estar aqui Então É a internet Sim Mas É um plus De ser um ambiente Gostoso de estar Um ambiente Que as pessoas Se sentem bem E querem estar aqui Porque tem pessoas Legais aqui E aqui É um ponto De oportunidades Aqui se criam Mais coisas Isso é muito bom Isso Claro que Isso pode Isso Se propaga Na internet Também Quando a gente Faz sites E monta material Em cima disso Já a 30 Lux Ela tem que Ela tem que ser Material de Como se fala Marketing de conteúdo No sentido De montar looks As pessoas gostam Muito Quem faz essa parte É a minha sócia Minha área É mais negócio Mesmo Eu estou aprendendo Mais de moda Agora Ou usando um pouco Com estampa Com cor Que antes era bem básica Mas a minha sócia Foi modelo internacional A Joana Petri É formada em moda Então ela Ela monta looks Dá ideias Porque usar Um vestido Que você pode usar Com bota Você também pode usar Com salto Você também pode usar Com tênis Com jaqueta Com camiseta Então as pessoas Gostam muito De ficar olhando Essas Essas ideias De looks Assim E Eu acho que Essa é uma estratégia legal E influencers Também Dá um retorno Bem legal Que as pessoas Muitas vezes Querem aquele look Daquele influencer Isso É bem interessante Que tem muita gente Que acha que Influencer Não dá resultado Mas É incrível Como tem trazido Resultado Para várias empresas E o que eu achei legal Que você Comentou aqui agora É que você está pegando Você até falou Tem uma estratégia Para cada empresa Porque você olha O que que entrega Ali o 30 looks É mais imagem Então qual que é A rede social Qual que é O lugar na internet Que você encontra Mais imagem Instagram E você começou No Instagram E você utiliza Os stories Para as influencers De divulgarem ali Então olha só Aqui tem vários insights Que se vocês Prestarem atenção No que ela está falando Vocês pegam aí Várias chaves De trabalhar Com o algoritmo Do Instagram Tá Isso daí ajuda Bastante Principalmente O Instagram É uma rede social Muito de imagem O YouTube É mais para vídeo Então depende Que tipo O vídeo Você quer fazer Um tamanho maior Com mais tempo Coloca no YouTube Vídeos curtos No Instagram Então tem várias formas De você trabalhar Com as redes sociais Da forma certa O TikTok Por exemplo Começou com os vídeos Curtos E aquela coisa De cenas rápidas É um vídeo De 15 segundos Só que é praticamente Vídeos de 2 segundos Porque são várias cenas De 2, 3 segundos Então o que o Instagram Percebeu Percebeu que estava Perdendo pessoas Para o TikTok E pegou e criou Cenas O Reels No próprio aplicativo Então são várias Ferramentas que você Pode utilizar Que eu não sei Se você percebeu Isso Ruth Que antes Quando o Instagram Lançou o IGTV Tinha muita visibilidade Quem fazia vídeos No IGTV Mas se você fizer Um Reels agora Vai dar muito mais Visualizações no Reels Do que no IGTV O IGTV já não é A ferramenta do momento Porque a gente sempre fala Você tem que usar Aquelas ferramentas Que estão atuais Aquelas que o Instagram Está lançando no momento Para aproveitar o algoritmo Para ele te jogar Para mais pessoas E o Reels Quando você faz Dá muitas visualizações É totalmente diferente E hoje O IGTV Já não alcança mais tanto Então não adianta Você pegar O que a gente falou Lá no início do ano Quando lançou E você começar A fazer vídeos Agora no IGTV Ao invés do Reels É melhor você fazer No Reels Do que no IGTV Porque a visibilidade Vai ser maior Claro que vídeos No Reels Tem até 15 segundos No IGTV Até 10 minutos Então vai depender Da tua estratégia também Então não vai conseguir Passar muito conteúdo Em 15 segundos Eu acho que Se tiver tempo Se o empreendedor Tiver tempo Ou tiver equipe É bom ter em todos Em todas as redes E manter todas as redes LinkedIn Facebook YouTube Ter vários vídeos Que de alguma forma O cliente vai encontrar Se diferentes idades Diferentes perfis São mais adeptos A um tipo de rede Ou outro Ou até algum tipo De informação Ela pode encontrar Por diferentes redes Então quanto mais Conseguir jogar conteúdo Na internet melhor Mas se você Às vezes é um empreendedor Sozinho Só consegue focar em uma Então é bom focar Naquela queda do momento Com certeza Sim Exatamente Eu falo isso bastante Sobre fluxograma Você criar um fluxograma Para poder aproveitar As outras redes sociais E otimizar o teu tempo E não fazer Mais conteúdos E usar mais o teu tempo Porque O maior problema Hoje Na internet Dos empresários É você Não ter tempo Para produzir você mesmo Fazer os posts Postar mais do que Uma vez por dia Por quê? Existe uma forma Que você faz Que é o fluxograma Que você utiliza Para otimizar o teu tempo E produzir mais conteúdos Eu até inclusive Deixei esse vídeo Aberto no meu YouTube Para quem quiser assistir Porque faz parte Da minha comunidade Inteligência Digital Mas está aberto Lá no meu canal No YouTube Sobre fluxograma Quem quiser assistir Pode ir lá Ver Está no link da biografia E me fala uma coisa Qual foi o maior erro Assim que você cometeu Pode ser em qualquer Uma das empresas De colocar o negócio Na internet O que você já fez Assim que você falou Não, nunca mais Vou fazer dessa forma E melhorou Tem algum erro Que você já cometeu Porque isso é normal A gente sempre precisa Ficar errando Para aprender E deixar de fazer Aquele erro E fazer melhor Então tem alguma coisa Que você pode Só alertar Outros empresários Agora Pensa rápido Pensa rápido Nesses anos todos Com certeza Muita coisa Usando alguma rede social Usando rede social Vamos ver Ou relacionamento Com cliente O que eu vejo muito Que muitos empresários Acabam pecando nisso É a questão de colocar O WhatsApp Para venda Por exemplo Coloca o link lá Do WhatsApp Para entrar em contato Com cliente O cliente Entrar em contato Com você Mas demora 48 horas Para responder Então o ideal É menos de 24 horas Roupa Tem que ser até na hora Porque Roupa até dá 24 horas Mas comida Por exemplo Eu já tentei Entrar em contato Uma vez com uma pizzaria E eles demoraram Dois dias Para me responder E aí olha só Passaram dois dias Eu queria pedir pizza Naquele dia Eu pedi em outro lugar Então assim Por que coloca o WhatsApp Se não pode atender no dia Isso é um maior erro Que muitos empresários cometem Eu não sei se você Já teve casos De ter site Site Várias outras ferramentas Que tinha Ou aquele contato Via site De tempos em tempos Tem que testar Às vezes mudou Algum código Alguma coisa no site E não está funcionando Ou como a gente Tem uma equipe maior Às vezes não está indo Para um e-mail certo Ninguém está recebendo Esse tipo de coisa É verdade Acontece Agora Um erro na internet Eu não lembro Assim de pronto Mas tu falou aí Agora falou um erro Que acontece bastante também Alguns clientes meus Que eles estavam com links Na biografia E aí quando eu entrava O link estava dando erro É exatamente isso Que você comentou Então é importante observar Se você está disponibilizando links Tanto na biografia Tanto em e-books Tanto em conteúdos Que você disponibilizar Inclusive na descrição Dos vídeos no YouTube É importante verificar Se os links ainda funcionam Porque isso Tem muita gente No YouTube principalmente Eu estava falando Com um cliente meu Que eu gravei um vídeo Com ele Em 2015 Na época do meu programa De TV E aí ele falou assim Ele me mandou Um print screen Cara, olha só Quantas visualizações Do vídeo 160 mil visualizações E aí eu falei Pois é O YouTube é uma rede social De longo prazo Porque a gente gravou Lá em 2013 Eram cinco anos Se faz cinco anos De gravação E hoje Alcançou esse número De visualizações Mas lá no primeiro ano Tinha 300 visualizações Então isso é muito De longo prazo Eu acho isso muito legal E tem vários vídeos Que eu acabava olhando Lá na época Do meu programa de TV Que eu colocava nos links E aí eu via Que nos links Não estavam mais funcionando Porque era um software Que eu estava utilizando antes Hoje eu utilizo outro Então a gente precisa Estar atualizando E trocando isso Então tem que cuidar Com este erro aí Postar coisas Atemporais também Eu estava vendo Esses dias Eu estava pesquisando Bike spinning E vendo vários vídeos De pessoas que testaram Bikes e tal Aí eles davam dicas De lugares que vendiam Até a promoção Esse aqui, esse aqui Quando eu clicava Era de dois anos atrás De cinco anos atrás Aí não tinha Não existia Mas fiquei realmente Pensando nisso Atemporal Eles fizeram para lançar Naquela semana No caso E depois Todo mundo Continua assistindo Porque ainda é válida A informação Que eles têm Para passar É uma forma Para resolver isso Se não quer tirar O vídeo do ar É colocar na descrição Uma explicação Ah, se você Está assistindo Alguns anos depois Um tempo depois E gostaria de participar Eu vou deixar um link Aqui para você Se inscrever Na lista de espera Vamos supor que é um produto E aí a pessoa Que está vendo Se inscreve Numa lista de espera Até fiz isso Esses dias Eu vi um link meu Que estava fora do ar E aí eu peguei E botei uma lista de espera Na lista de espera Daí você é avisada Quando tem essa lista Não, não entendi Isso Eu crio uma sequência De e-mails Aí, por exemplo Tem um link lá Que eu divulguei Um evento Três anos atrás Mas esse evento É interessante Chama atenção ainda Por causa do título No YouTube Porque tem muita gente Que comenta lá E quer participar E eu comecei a receber e-mails De pessoas perguntando Se ainda ia ter E aí o que eu fiz Eu peguei Já coloquei um link Lá na descrição Eu fiz uma página De captura Explicando Se você viu este evento E gostaria de participar Na próxima edição Quando se tiver novamente Vou deixar uma lista De espera aqui Que você vai ser O primeiro a ser avisado E aí ela coloca O e-mail, o telefone E o nome Ou só e-mail e nome E tem uma sequência De e-mails Que eu coloco normalmente O e-mail de Já logo e imediato Esqueci o nome Que se chama Que já recebe logo em seguida E depois Um e-mail Dois dias depois Só pra ela lembrar Mas é uma forma De você pegar Novos leads Novos contatos Pra você manter Essas pessoas E não perder Já que aconteceu Esse evento Permanecer ali Entendi E o que você está Utilizando Eu não sei Se vocês estão Provavelmente sim Usando bastante O off Com o online Tem alguma Alguma coisa Que você gosta De utilizar No on e off Que você usa Os dois juntos Ou tem feito Estratégias no offline Alguma coisa Que você possa Compartilhar Pra empresários Ao longo da história Do X A gente testou Bastante coisas Já testou Completagens Já usou Revistas Já usou Rádio TV Outdoor O retorno Foi muito 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 pequeno A maioria não teve É só online mesmo Até para ser Uma coisa mais De um público Mais Que está No mundo digital Já a 30 looks A gente Eu não sei Se pode falar Nome de revista De coisa assim Aqui o melhor não Não precisa Porque a maioria Das pessoas que a gente Aqui tem bastante Gente de fora também Ah, entendi Entendi Então É uma revista De Joinville Nos procurou Até que o dono É conhecido Da minha sócia E o valor Era justo Assim a gente Considerou Porque a gente Está bem no comecinho E a gente fez A primeira reportagem Com eles No mês passado Não, esse mês Foi E deu assim Tipo No dia seguinte Da publicação Já tinha gente Entrando em contato Porque viu A reportagem E eu nunca vi isso Tipo No coworking Nunca aconteceu isso De alguém vir Ainda mais no dia seguinte Porque viu a reportagem Então No momento Está sendo só isso A revista E no coworking A gente não está fazendo Nada off Legal Inclusive Ficou bem bonita A reforma de vocês Vocês fizeram Eu passo sempre na frente Ali E sempre vejo Não visitei Depois da reforma Mas ficou bem bonito Parabéns Da João Colinho Ou da Araranguá Da João Colinho Eu nem sabia Que tinha Araranguá Eu estou aqui O Grosfugos É da É da João Colinho Essa aqui É a João Colinho Ah, bem bonito Não, ficou bem bonito Tem que dar uma olhada Lá para botar Meu escritório Ano que vem Opa Pode pegar Colocar E Deixa eu ver Aqui Eu gosto de perguntar De fazer um desafio Sempre para Para quem está assistindo E O que acontece Tem muita gente Tem muita gente Que tem medo De gravar vídeos Que não fazem stories Ou que não aparecem Porque não Não querem aparecer Ou porque estão Em medo do que vão pensar E Eu queria Que você fizesse Um desafio Para quem está assistindo Pode fazer uma Um desafio Assim Vamos fazer um stories Publicar isso O que você Assim Que você Costuma fazer No teu dia a dia Que dá certo E você pode colocar Como desafio Para quem está assistindo Ah, é um stories Falando da empresa É um stories Mostrando os bastidores Qual o desafio Que você pode Passar Para a gente fazer Ai, ai, ai Carol E se você fala Com uma pessoa tímida O que que você Assim Tem dias Que eu estou inspirada Eu faço Aqui dentro O que está acontecendo As pessoas gostam De ver o dia a dia De ver os clientes De ver você entrando De ver mostrando Os ambientes Porque Quem está fora No caso aqui O call working Às vezes não imagina Como é que é A interação dentro Mas tem dias Eu digo Não nasci para influencer Tem dias Que não estou Com vontade De filmar nada Mas aqui A gente tem Equipe Então tem equipe De marketing Que está Cobrindo tudo E na 30 looks Também a minha sócia Está fazendo Direto Direto stories De tudo Dos looks Dela mesma Das roupas E tudo Mas aí também Eu digo assim Se está no começo Do negócio O empreendedor Faz tudo Tem que Se arrebentar Para dar certo Aquilo que gosta Aquilo que não gosta Aquilo que tem coragem Que não tem Eu comecei bem cedo Aqui o X Eu tinha 23 anos Super envergonhada Se apresentar trabalho Na escola Se apresentar Num grupo De aula De qualquer coisa De curso De 10 pessoas Era assim Tipo Chamavam algum lugar Para dar palestra Explicar o call working Eu ia Correndo Mas ia Porque tinha Que dar certo O negócio Tinha que divulgar Então Naquela época Não tinha Instagram Mas se tivesse Eu ia fazer Vídeo todo dia Porque tinha que dar certo Aí depois Que vai crescendo Você contrata Aquela pessoa Que ama fazer vídeo Que ela se puder Aparecer todo dia Fazer Ela vai Vai fazer Acho que é isso Eu vi que entrou aqui O Beto Burkina Que ele Está de aniversário Hoje É um amigo Amigão Nosso querido Ele é de Genville Ele está morando No Rio de Janeiro Mas ele é Ele está morando Temporariamente No Rio de Janeiro Mas ele é missionário Lá em Burkina Faso Na África Ele tem um projeto Maravilhoso lá Um orfanato Com 40 crianças E mais um trabalho Com Eles alimentam Umas 500 Crianças e adolescentes Órfãos Ou Com situações de risco Bem legal A gente já foi lá Já visitou o projeto Abração Beto Feliz aniversário Show Parabéns Beto Se quiser fazer Uma live aqui Que eu faço Toda quinta-feira Às 15h15 E me manda uma mensagem Direct Que a gente Agenda No mês que vem A Ruth Uma Coloca Vamos passar Algumas dicas Para a gente Que a gente faz 30 minutinhos De live Três dicas Que você pode Compartilhar Sobre Negócio Na internet O Google É Praticamente Não vou dizer Tudo Mas o Google É muito importante E o Google Rastreia tudo Então É muito importante Ter sempre o site Por mais que Seja mais Instagram Que está se vendo Mas o site Alguém me disse Uma vez É como se fosse O endereço físico Assim Do negócio Então é importante Ter ele atualizado E trabalhar O SEO Do site Sempre Que é a parte De configuração Interna Que é difícil De fazer Às vezes tem que Contratar alguém Ou estudar bastante Porque As pessoas Olhem Hoje Ninguém mais usa Telefone Quase Você abre o Google Tem ali Todas as informações Sobre aquela empresa Tem foto Tem como é dentro Como é por fora Que horas abre Que horas fecha O que que vende O que que não vende Se é bom Se é ruim Anota Então é muito importante Se não existe No Google Praticamente não existe O que mais Ter conteúdo atualizado Em praticamente Todas as redes Se não for possível Em todas Naquela que mais fala A língua Do seu público Alvo Se for coisas Para o público Que está no Instagram Então Ter postagens De preferência Diárias Mas não 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 Manter uma constância Não ter aquela coisa Assim De vez em quando Postar Porque Aí dá a impressão De abandonado De Tem que ser Olha Na época Que era só Facebook Ainda Às vezes Abria algum negócio Vinha uma postagem Lá de seis meses Atrás Às vezes Fiquei em dúvida Será que ainda Está aberta Essa empresa Será que fechou O que que aconteceu E terceira dica Vamos ver Aqui Pronto Assim No site Instagram Isso do Google É bem interessante Porque a gente Tudo que 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 a gente No Google Ou no YouTube Você pode pesquisar Inclusive Isso até O que você comentou Acho que travou A tua imagem Ruth Voltou Eu estou te escutando Mas a imagem Está rodando agora Quando O meu YouTube Por exemplo Eu tenho desde 2013 E Eu trabalhei bastante Com SEO Por causa disso Que eu consegui De forma orgânica Hoje eu estou com 31 mil Inscritos Por causa Tudo de forma orgânica Eu nunca coloquei Anúncio no YouTube Então Tem vídeos lá De 200 mil visualizações Por quê? Porque é o tempo Eu deixei lá Trabalhando SEO Trabalhando título A descrição As tags Então tudo isso Eu fui aplicando Para conseguir alcançar De forma orgânica Faz bastante sentido Isso que você comentou A terceira É a imagem A qualidade Das coisas Se é Algo que Tem a ver com a imagem Um produto Uma comida Uma roupa Uma planta Uma coisa assim É investir na fotografia Na iluminação Vai ser uma coisa Bem Bem legal Porque às vezes A foto Fica aquela foto Bem Amadora Então não gera Não atrai De forma nenhuma O consumidor Se for algo Que tem a ver mais Com o conteúdo Com a informação Fazer de uma forma Bem escrita Sem erro de português Bem sucinta Para que realmente Chame a atenção Da pessoa Mas acho que Essa coisa da fotografia Tem tanta coisa Na internet Tem tanta imagem Tanto conteúdo Tanta coisa piscando Tanta coisa brilhando Que tem que chamar a atenção Tem que ser bonito Tem que ser colorido Tem que ser De alguma forma Atrair a atenção Das pessoas Isso É verdade E Instagram É muita imagem Então Vocês têm que colocar Na cabeça de vocês Que Instagram É imagem Então Precisa ter Imagem de qualidade Pelo menos Cuidar com A iluminação Hoje o celular Qualquer celular Hoje faz Fotos em HD Então Não tenho que dar desculpa De fazer Fotos ruins Ruti Me fala uma coisa Tem alguma coisa Que eu não te perguntei aqui E você gostaria de falar? Você quer compartilhar? Eu faço perguntas aqui Mas às vezes A gente sempre acaba O convidado gosta de falar E quer falar mais alguma coisa Que é importante Aí pode Este é o momento De caso Você já falou Tudo perfeito Eu acho que Relacionado a marketing O mais importante Sempre é Você Como é que eu vou dizer Amar a sua persona Ou se interessar De verdade Pelo seu cliente Ouvir o que ele Realmente deseja E acima do que Vender Empurrar algo E faturar Você tem que Ver que você está De alguma forma Agregando Ou fazendo o bem Para ele Ou tornando a vida Do seu cliente Melhor E fazendo isso Ele vai Ele vai ser O teu marketing Ele vai Vai levar isso adiante Ele vai ficar feliz Com isso Outras pessoas Vão ver que ele está feliz E vão Vir atrás Também Então tem pessoas Que infelizmente Fazem uma venda Só Porque de alguma forma Enganam Ou porque de alguma forma Tratam mal Ou Enfim Se você Trabalha com amor Se você realmente Faz algo Que você faria Para você mesmo Ou você venderia Gostaria Gostaria Que fosse feito Assim Para você Esse vai ser O maior marketing Independente De internet Ou de não De não internet Pode ter um mega Do marketing Nacional Gastar milhões Em adwords Em milhares De coisas E ser mal Recepcionado Alguém Um atendente Grosso Alguma coisa assim Vai tudo Por água abaixo É uma Uma forma De fazer Que eu gosto De fazer E falar Para quem Me acompanha Nas minhas aulas Você Sempre quando Você for postar Fazer algum Conteúdo Você se pergunta Eu iria gostar Desse conteúdo Iria agregar Valor Para mim Eu iria gerar Um micro resultado Para o meu negócio E aí Se você Disser sim Aí você Publica Se caso Não gerar Valor Não gerar Uma transformação É melhor Mudar ali Alguma coisa Para publicar Depois Porque Isso é muito importante Não adianta a gente Só prestar atenção Na quantidade Você tem que Produzir algo De qualidade Porque senão Não adianta Vai ficar Eu chamo de Posts soltos No Instagram Eu inclusive Até vou convidar Vocês que estão aqui Dia 12 de outubro Vou fazer a jornada Do Instagram É um plano De inteligência digital Vai ser uma aula Um aulão Gratuito Na internet Vocês podem Se inscrever No link Da minha biografia A jornada Do Instagram Onde eu vou Falar sobre isso De fazer Posts soltos De você Começar a publicar Posts estratégicos No seu Instagram Isso faz Total diferença Para o teu negócio Você consegue Criar mais autoridade Mais visibilidade Você sabe Como Que tipo de post Postar O que escrever Como chamar A atenção De pessoas certas Porque tem Muitas pessoas Curiosas Então a gente Fazer Atrair Para pessoas Que querem Acompanhar O teu conteúdo E depois Se tornar Um cliente Seu também Então quem Quiser Participar Da jornada Do Instagram Dia 12 De outubro Às 15h15 Eu vou fazer Um aulão Ao vivo Tá? E gratuito Precisa se inscrever Para você participar Tá no link Tá no link Da minha biografia Ruti Muito obrigada Por ter participado Aqui Adorei as informações Quem não assistiu Desde o começo A live vai ficar salva Pega Assiste de novo Tem 30 minutos 34 minutos De live Você pode assistir Anotar essas estratégias Porque eu tenho certeza Que quando você Pega modelos De outras empresas Você consegue Adaptar No seu negócio Também Se está dando certo Para outras empresas Também vai dar certo Para você Se você aplicar Da forma que a gente Fala aqui Tá? Então aproveitem O que é Esse conteúdo Riquíssimo Aqui que a Ruth Passou também Então Ruth Muito obrigada Gratidão Por compartilhar Esse conteúdo Essa informação Teu conhecimento E estar aqui presente E nos doar também O seu tempo Porque hoje O tempo é o mais importante Muito obrigada Obrigada pelo convite Um abração E sucesso A todos Que estiveram acompanhando E que vão assistir Ainda também Show Vamos fazer uma foto aqui Pronto Tchau Muito obrigada Pessoal Muito obrigada Pela participação Aqui E até mais Obrigada Tchau Tchau